Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Skryo e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo E dessa vez estamos aqui galera com o nosso querido Largatinho Vamos galera, vou tentar caçar algum peixe aqui dentro da água Vamos lá pra dentro Beleza, vou mergulhar Boa Aqui galera, que normalmente costuma ter bastante peixe É necessário, eu achei outro Dinosuchos aqui, ele tava passando aqui Ali ó, ó Vamo lá Vem aqui mano Vai embora não Tô sozinho aqui garoto Pô mano, foi embora Pegou mais aqui Aí galera Tomar cuidado pra ele não nos matar aqui né véi Normalmente Dinosuchos é assim Vamo ver Aí ó Ó Galera, eu andei bastante aqui mas não tem nada velho Tô tudo vazio aqui Não tem nenhum peixe Tô continuando procurando né véi Morrei de fome Ó, acabei de ver um peixinho ali pulando Vamo lá véi Só na mãe aqui ó Mergulha Vamo ver se a gente encontra Deixa eu ver se ele tá por aqui ó Bora, bora Aí ó Dá uma corrida aqui Acelera aí o rabo bicho Vai, dá uma acelerada aí Deixa eu deixar aqui Tava por aqui galera ó Tinha visto ele por aqui Faz um pouquinho Que da hora esse sistema de mergulho né véi Consegue se camuflar bem aqui ó Ninguém pode te ver e tal É muito bom isso Aí ali galera ó Como eu tinha falado Tem peixe Ai Beleza Errei Mergulha Ali ó Ali embaixo ó Ô meu Deus Ah Bugado aqui Peguei? Não Tô mordendo aqui Tô mordendo ó Aí galera Boa galera Conseguimos pescar aqui ó Vamo lá fora ver Nossa comidinha Ó Caramba mano Muito da hora Ó Peixinho velho Parece Não conhece Não conhece Não conhece Essa espécie aqui não Caramba mano Eu comi o peixinho De uma vez aqui Nem soltei ele Eu comi ele de uma vez Aqui mesmo Aí ó Será que tem outros aqui? Será que a família Já foi embora? Pô mano Tá ali ainda Bora 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 Aí ó Agilidade Agilidade Bora 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 Aqui Calma aí Mergulha Galera Esses bichos É muito rápido Mano Vai ser muito difícil Peguei Vamos ver Não Bicho Fica Embando Eita Prila Mano Nossa Isso é muito difícil Acho que eu vou desistir Viu Eu peguei Pô mano Não peguei Velho Pô galera Será que tem como Deitar dentro da água? Não Então vamos sair aqui Vamos ver se a gente Encontrou alguma coisa Fora da água E velho Tá anoitecendo Calma aí Então Como lá dentro da água É mais seguro E mais clarinho Pra gente poder enxergar Vamos aqui dentro Ó Aí Muito top Já tá de noite Escurão Aqui Já Mano Tá Prila Velho A gente vai sair Daqui Agora Muito da noite Que a gente não enxerga Nada Né Moro Vou tentar Aumentar A claridade Do jogo Aí na edição Do vídeo Vou tentar aí Aumentar Pra vocês verem Melhor Né mano Tá complicado Aqui né Velho Ó Boa O ruim é que ele Acaba com a estamina Muito rápido Né mano Nossa Velho Vai mano Vamos dar um bate Três Dois Um E Foi Ah mano Socorro Mano Nossa Velho Dei nos Suxos Olha o Tamanho Sai fora Mano Nossa Nossa Velho Socorro Ah mano Vou morrer Velho Eita Socorro Aqui Pô mano Nossa Nossa velho Se tem gostar O chato Mano Aí é ruim Será que a gente Encontra de novo Aquele adultão Lá Nossa velho Acho que ele Tá crescendo Há um bom tempo Por causa Que tem nos Suxos Ele é uns Uma Oito Hora Pra aquecer Mano É complicado Fácil Pra crescer Dei nos Suxos Não É velho A vida Não é fácil Aqui Com Dei nos Xuxos Além De que Nói Seja Carnívoro Se nós Fosse adulto Tudo bem Né Mas Filhotinho Mano Aí velho Nem juve Nóis É Tá complicado Mano Aí ó Saímos Aqui Da água Vamos descansar Um pouquinho Pra gente Conseguir Recuperar Uma Estamina Tentar Caçar Alguma Coisa Galera O bleed Aqui Tá complicado Viu Eita Príola Mano Já tem Como Passar Uma Laminha Aqui Velho Passar Lama Mano Opa Deitei Sem Querer Será Que Passa Pô Mano Deinosucos Não Consegue Passar Lama Mano Triste Velho É Por Caso Eu Acho Que É Porque Ele Fica Muito Dentro Da Água Né Mano Aí A Lama Sai Triste É Galera Vida De Deinosucos Bebê Aqui A gente Tá Bebê Né Não é Nem um Pouco Fácil Mano E Olha Ali Velho Olha Só Tem Deinosucos Mais Grande Que Nós Aqui Acho Que Ele É Um Juvenil Subadulto Não Sei É Já Foi Embora Mano Nos Largou Aqui Triste É Velho Complicado Mas Bom Galera O Vídeo Já Vai Ficando Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Deixe Seu Like Seu Comentário Se Inscreva No Canal Caso Ainda Você Não É Inscrito Grande Abraço A Todos Vocês Tudo De Bom Valeu Falou Fui Vídeo